Olá, boa noite! Boa noite! Assunção da Virgem Maria. Papa reza a oração mariana do Ângelos no Vaticano. E assegura que Maria nos precede no caminho rumo à união definitiva com Deus. No Brasil, solenidade da Assunção será celebrada no domingo. São Paulo celebra dia de Nossa Senhora Quiropita, devoção mariana trazida ao Brasil por imigrantes italianos. Instituto Médico Legal conclui trabalho de identificação de corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo. Na Diocese de Lorena, interior de São Paulo, fiéis comemoram o Dia da Padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Canção Nova em Sergipe inaugura a Capela São Miguel Arcanjo. Depois de um ano na Canção Nova, a despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. CN Plus completa um ano de evangelização pelo aplicativo de streaming. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco rezou a oração Mariana do Ângelos. Hoje, por ocasião da Assunção da Virgem Maria. Aqui no Brasil, a solenidade será celebrada no domingo. O Papa refletiu o evangelho dessa solenidade, que narra a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, para explicar que é uma metáfora de toda a sua vida, já que a partir desse momento, Maria estaria sempre em caminho, seguindo Jesus, peregrinação que se encerra com a sua assunção ao céu. Irmãos e irmãs, não devemos imaginar Maria como uma estátua imóvel de cera. Nela podemos ver uma irmã com as sandálias gastas e com tanto cansaço nas veias pelo fato de ter caminhado seguindo o Senhor e ao encontro dos irmãos, concluindo então a sua viagem na glória do céu. Francisco explicou que a Virgem Maria nos precede no caminho e nos lembra que também a nossa vida é uma viagem rumo ao encontro definitivo com o Senhor. Após a reflexão do evangelho e a oração mariana, o Papa voltou a suplicar a paz para as populações exaustas pela guerra. A Maria Rainha da Paz, que hoje contemplamos na glória do paraíso, gostaria de confiar mais uma vez a ansiedade e as dores das populações, em que muitas partes do mundo sofrem devido às tensões sociais e às guerras. O Papa defendeu mais uma vez que a guerra é uma derrota e recordou em particular a martirizada Ucrânia, o Oriente Médio, a Palestina, Israel, Sudão e Mianmar. Francisco assegurou ainda sua proximidade às vítimas dos graves incêndios que atingem a Grécia. Em Jerusalém, fiéis e peregrinos participaram da celebração presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton. Os franciscanos e cristãos locais se reuniram no jardim ao lado do Getsemane para uma vigília de oração. No andor, solenemente preparado, se encontra a estátua de Nossa Senhora deitada, recordando a sua dormição junto aos apóstolos. Em torno dela se entoam cânticos e são lidas as passagens apócrifas sobre a dormição da Virgem Maria. Após as leituras, uma processão de luzes parte em direção à Basílica da Agonia, onde o sacerdote distribui pétalas de rosas brancas em sinal da veneração, aquela que foi dada a nós por Jesus como nossa mãe. Maria, com o seu modo de viver e com suas palavras, ajuda-nos a ler o presente como Deus quer que o leiamos, ou seja, sem medo, sem desespero, mas com esperança. Neste 15 de agosto, a Missa Solene é celebrada na Basílica do Getsemane, com a participação da comunidade local. Pensamos neste ano, devido à situação que vivemos, de rezar especialmente pela paz e dedicar os nossos dias à oração. Este é o nosso convite aqui da Terra Santa. Ainda na parte da manhã, na Abadia da Dormição, lugar onde a tradição coloca como Casa de Maria e, possivelmente, lugar da sua morte, o abade, Padre Nicodemus Xambel, presidiu a Solene celebração. No final da Santa Missa, os fiéis descem até a cripta entre cânticos e ali são abençoadas ervas aromáticas, recordando o cheiro perfumado que a Virgem deixou na Terra após ser elevada aos céus pelos anjos. E neste dia da Assunção, da Virgem Maria, o Patriarcado Latino e a Custódia da Terra Santa, convidaram a todos a rezarem pela paz. Hoje o que vemos é um oceano de sofrimento e estou muito grato aos bispos da Terra Santa por terem tomado esta decisão de ter um dia especial de oração pela paz. E acredito que é nossa responsabilidade como cristãos de uma oração contínua e constante pela paz. Fieis e devotos de Nossa Senhora da Piedade participaram hoje da Missa Solene em comemoração ao Dia da Padroeira da cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Proteger as famílias para que floresçam como escolas do amor, virtude e dignidade. Nossa Senhora da Piedade é compaixão e aconchego aos filhos. Eu quero ficar debaixo do manto de Nossa Senhora e quero sentar sempre naquele colo que Jesus está, colo de Nossa Senhora. O sacerdote reacende o desejo de servir. Encontra em Nossa Senhora o exemplo de doação para a caminhada. É um dia em que nós voltamos o nosso coração para Nossa Senhora da Piedade, a Nossa Padroeira, agradecendo a Deus por nos ter dado ela como nossa mãe, como aquela que cuida de nós e nos fortalece no caminho da fé e da esperança. Se prostrar em honra e entregar-se à providência. Na Santa Missa, o Bispo Dom Vladimir Lopes lembrou que somos igreja em saída, que reza e pede sua proteção. É um momento de unidade, de comunhão, de fraternidade, reunindo todas as paróquias da Diocese em torno de Nossa Senhora, Nossa Mãe, Mãe da Igreja e principalmente a Mãe de Jesus. A Diocese de Lorena comemorou o dia da Padroeira Nossa Senhora da Piedade com alegria, clamor e devoção. Momento de celebrar aquela que intercede e acolhe cada pedido. Nossa Mãezinha querida, a gente tem que vir prestigiar e agradecer as graças que ela dá para a gente. Tudo que a gente precisa na nossa vida, a gente precisa entregar nos pés de Nossa Senhora. E eu fiz muitos pedidos, muitos, você pode ter certeza disso. E amanhã desta quinta-feira foi marcada pela despedida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que ao longo de um ano inteiro permaneceu com os membros da comunidade Canção Nova. Uma missa em ação de graças foi celebrada no Santuário do Pai das Misericórdias. Doze meses de profunda presença mariana, Mãe de Deus que caminha, abraça e ama cada filho presente neste território santo. A Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, nos colocando sempre aos seus cuidados de Mãe, que Maria nos ensina a viver o Evangelho, nos ensina a viver a fé, a esperança, o amor. No ano passado, Padre Wagner recebeu a imagem peregrina da Padroeira do Brasil durante a Rua Maria Salesiana no Santuário Nacional. Sinal de Deus para a missão e amparo para tantos corações que hoje se despediram dela. E nós não somos capazes, assim, de traduzir em palavras todas as graças do céu. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida percorreu, além de Cachoeira Paulista, outras cinco cidades do estado de São Paulo que contam com a presença da Canção Nova. Um presente pelos 45 anos desta obra e presença eterna de Maria por todos os anos que virão. O Padre Jonas até fala assim, não é? A Canção Nova, fazendo uma analogia, a Canção Nova é uma fábrica de santos. E nos coloca na forma desse carisma, seja para viver, não é? Aquilo que diz o Evangelho, viver reconciliado, a dependência de Deus. Por ela recebemos o Pão do Céu, que esta presença e pertença motive cada um a acolher Nossa Senhora na Casa do Coração. Ela é a sede da sabedoria, não é? Dentre tantos títulos de Nossa Senhora. E, portanto, ela também alcança de Deus esta sabedoria que tanto precisamos para realizarmos a vontade de Deus no nosso dia a dia. Vamos, então, ao vivo com a repórter Camila Castro, que está em Brasília e explica os próximos passos desta corrida eleitoral. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Fim do prazo. Agora o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral começam a analisar os registros. Caso seja encontrada alguma irregularidade, a informação precisa ser divulgada pelo TSE ao partido até dia 16 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Esta etapa é necessária porque garante na disputa apenas candidatos em situação regular com a Justiça Eleitoral. Os pedidos podem ser acompanhados pelo site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Na plataforma é possível obter informações detalhadas sobre os candidatos que disputarão as eleições municipais. A partir de amanhã, os candidatos já poderão iniciar suas propagandas eleitorais, pedir votos e também divulgar números de urna. Este ano, os eleitores escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E uma última informação, o Senado aprovou hoje em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que deve livrar os partidos políticos de multas eleitorais. A chamada PEC da Anistia perdoa multas de partidos políticos por descumprimento de repasses mínimos para candidaturas de pessoas negras e cria um perdão amplo para outras irregularidades em prestação de contas eleitorais. Agora o texto segue para a promulgação. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Camila. Há um ano, a inteligência artificial faz parte das operações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A tecnologia ajuda os militares na localização prévia de queimadas para combater os incêndios florestais. Há mais de 100 dias sem chuva, com altas temperaturas durante a tarde e umidade do ar na casa dos 20%, Brasília começa a sentir os efeitos do período de seca. De janeiro a junho deste ano, os bombeiros registraram quase 4 mil ocorrências de incêndio em vegetação. O número é 193% maior comparado ao mesmo período do ano passado. No grupamento de proteção ambiental da cidade, os militares começaram a operação Verde Vivo. São meses de muito trabalho. O uso da tecnologia vai trazer um pouco mais eficiência no combate, na disposição dos nossos efetivos. Uma das ferramentas tecnológicas utilizadas pelos bombeiros são os satélites da NASA. O programa é gratuito e identifica pontos de calor na vegetação. Os militares do Distrito Federal também contam com o apoio da inteligência artificial. Há um ano, câmeras foram instaladas no alto da torre de TV digital. Daqui é possível ter uma visão privilegiada da capital. As imagens gravadas na torre são enviadas à Universidade de Brasília e compartilhadas com o corpo de bombeiros militar. São aplicados os algoritmos de inteligência artificial que identificam fumaça nessas imagens e quando eles identificam a fumaça, eles disparam alarmes que permitem que os usuários possam acessar as câmeras e verificar de forma mais próxima, fazendo zoom no local onde está o fogo para verificar qual é a natureza do fogo. O projeto Sem Fogo DF foi desenvolvido por professores e alunos da Universidade de Brasília em parceria com uma associação sem fins lucrativos. Doze meses depois, os bons resultados são um incentivo para a criação de novas tecnologias. E uma das possibilidades que a gente está discutindo com eles é fazer a ampliação do sistema para outras áreas do Distrito Federal para ampliar o monitoramento e que outros usuários também comecem a fazer uso dele. A semana que começou com frio, geada e até neve, está terminando com temperaturas acima da média. As tardes que estavam frias vão dar lugar a tardes mais quentes e secas. E esses bloqueios atmosféricos não vão deixar a onda de frio avançar. Significa que não teremos chuva e a baixa umidade do ar continua a ser um alerta no centro do país. O ar estará bem seco em várias capitais. É o caso de Campo Grande com 21%, Palmas com 22% e Goiânia com 23%. Tanto na região centro-oeste como no sul do país, a sexta-feira vai ser ensolarada e com poucas nuvens e sem previsão de chuva e com aumento de temperaturas. Na região sudeste, o tempo vai continuar firme e as tardes voltam a ficar quentes. O ar seco vai predominar entre o interior de Minas Gerais, o centro-oeste e norte de São Paulo. E a umidade do mar deixa o tempo instável no litoral da Bahia com risco de chuva forte, como se vê nessa área de cor azul escura. Pode ter pancadas de chuva partindo aqui de Alagoas, passando por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte chegando ao Ceará. O tempo segue firme no sul do Maranhão, Piauí e interior da Paraíba e de Pernambuco. E vai chover forte na costa norte do Brasil. O tempo vai ser instável também em Rondônia, Acre, Amazonas, onde pode chover. Já no sul do Tocantins, o tempo segue firme. Os termômetros marcam mínima de 12 graus em Porto Alegre, 15 graus no Rio de Janeiro e máxima de 35 graus em Manaus e 39 graus em Cuiabá. O Instituto Médico Legal aqui de São Paulo concluiu hoje os trabalhos de identificação dos corpos das 62 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, interior paulista. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa na Superintendência da Polícia Técnico-Científica em São Paulo. A Força Tarefa contou com mais de 60 profissionais de diversas áreas no Instituto Médico Legal Central. Essa decisão logística foi mais logística com relação a concentrar todos os corpos no mesmo local, inclusive para facilitar o concurso dos familiares. Segundo os profissionais envolvidos, não foi preciso exame de DNA para identificação dos corpos. Foram feitas análises de impressão digital, arcada dentária e radiografias. Durante a entrevista, a causa das mortes no acidente foi reafirmada. Esse acidente foi diferente do que nós estamos acostumados a ver. O avião simplesmente perdeu a sustentação e ele caiu de uma altura de 4 mil metros. Então todos os passageiros, todos os passageiros e tripulantes tiveram morte instantânea por traumatismo. Os trabalhos de identificação dos corpos começaram no dia do acidente, sexta-feira passada, e foram concluídos na noite de ontem. O Instituto Médico Legal trabalha agora para agilizar a liberação dos corpos aos familiares. Nós tivemos oito estados envolvidos com as vítimas, eram de oito estados. Então a velocidade com que esses estados nos enviaram as planilhas de identificação civil foi fundamental para que a gente tivesse e conseguisse fazer esse trabalho com velocidade. Agora vamos falar de uma manifestação de fé introduzida no Brasil há mais de 100 anos. A devoção à Nossa Senhora Quiropita chegou a São Paulo pelas mãos de imigrantes italianos e tornou-se tradição na cidade, inspirando muitas obras sociais. No ano 580, em uma tempestade em alto mar, o capitão Maurício clamou o auxílio de Nossa Senhora e prometeu construir um santuário. Salvo, ele ergueu o templo. Um artista preparava um quadro com Maria para o santuário, só que a pintura desaparecia da tela durante a noite, até que uma mulher com uma criança no colo pediu ao vigilante para rezar no local. Ao perceber a demora, o segurança entrou e viu que mulher e filho desapareceram. A imagem deles estava na tela do quadro. A igreja reconheceu esse caso como o milagre de Nossa Senhora Quiropita, que quer dizer, aquela não pintada por mãos humanas. Hoje, em São Paulo, há uma paróquia dedicada a essa devoção. De Rosano Calabro vieram os imigrantes italianos e se estabeleceram nessa região e trouxeram uma imagem de Nossa Senhora da Quiropita. A paróquia Nossa Senhora Quiropita, em São Paulo, mantém trabalhos sociais, como de uma creche e de um centro educacional, onde as famílias encontram apoio. A creche atende 216 crianças de 3 meses a 6 anos. A gente ensina tudo o que a gente pode em relação aos cuidados básicos e também toda a parte motora, psicológica e física das crianças. No Centro Social Dom Orione, nome do bispo fundador da congregação que cuida da paróquia e inspirador da caridade, são acolhidas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Um projeto que trabalha muito o resgate, a promoção humana, a dignidade, o respeito. Então, é esse projeto que a gente diariamente recebe 300 crianças. A paróquia ainda tem outras ações sociais, como a assistência a pessoas em situação de rua. Projetos que trabalham com a caridade, sob a intercessão e providência da Virgem da Quiropita. É rezar, é confiar e com certeza ela age na nossa vida. Quem confia, recebe a graça. Amanhã estaremos de volta aqui de São Paulo com mais informações. No dia de Nossa Senhora da Assunção, teve caminhada com Maria em Fortaleza. A 22ª edição foi coordenada pela Arquidiocese Local e contou com milhares de fiéis. Quem participa conosco hoje ao vivo, direto da capital cearense, é o padre Vandernúcio Souza, que traz os detalhes para nós. Boa noite, padre Vandernúcio. Seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Um mar de gente foi às ruas de Fortaleza e fez um trajeto de 12 quilômetros durante oito horas de programação, marcando assim a caminhada com Maria como a maior manifestação de fé pelas ruas de Fortaleza. O evento também marcou a primeira participação de todo o meu amor de paixão, o novo arcebispo de Fortaleza. Ele presidiu a solene celebração do Santuário de Nossa Senhora da Assunção e depois, junto com os peregrinos, fez todo o percurso da fé até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde acontece, nesse momento, a tradicional coroação de Nossa Senhora. Momento muito emocionante, muito marcante. Nesse ano, com um significado ainda mais especial. Entre os ojinhos coroantes estão crianças com deficiência. Com um pedido do arcebispo, para marcar assim o desejo de inclusão e de acolhimento. A mãe acolhe a todos. Caminhada com Maria tem como tema Peregrinamos com Maria no ano da oração, em unidade com o pedido do Santo Padre, nesta preparação para o grande jubileu da esperança, que vamos celebrar em 2025, também na próxima edição da Caminhada com Maria. Padre Wander Lúcio Souza, para o Canção Nova Notícias. Boa noite, Padre. Muito obrigado pela presença no Canção Nova Notícias. A CN Plus está completando um ano nesta quinta-feira. O aplicativo de streaming do sistema Canção Nova de Comunicação tem a missão de evangelizar. Neste dia 15 de agosto, a Canção Nova comemora o primeiro aniversário do CN Plus. Sentimento de gratidão, e que ainda temos muito pela frente, né? Isso é muito legal. O CN Plus é o maior acervo católico do país, de acesso gratuito e ao alcance de todos. Nele encontramos músicas, palestras, pregações, filmes, documentários, conteúdos kids e até jornalístico. A Canção Nova viu que era importante também, pela evangelização, fazer essa possibilidade, chegar a ter o nosso streaming. O jovem Gabriel Fontana é consumidor assíduo dos conteúdos do CN Plus. Eu, como sarado, gosto de ouvir principalmente o Padre Edmilson, o Padre Jonas, o Padre Léo com as pregações dele. É de longe o conteúdo que eu mais acesso. Quem visita com frequência o CN Plus conta com uma facilidade de uso e da qualidade dos conteúdos disponíveis. Pelas ferramentas de busca, tanto pelos temas, quanto também pelos pregadores, né? Que fica nessa parte que eu acesso mais. O gerente de produções do sistema ICN Plus destaca algumas realidades ao longo deste primeiro ano. Eu acho que ele veio cumprir um papel dentro do sistema Canção Nova de Comunicação que nós não tínhamos alcançado ainda. Pela própria natureza da TV, da rádio, as coisas vão ao ar uma única vez. Então, onde é que eu vou achar isso? Eu acho novamente no CN Plus. São muitas as metas planejadas para oferecer novidades para este acervo digital. Um sonho que eu tenho é da gente poder colocar, por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele vai continuar aí por muitos anos, sendo cada vez melhor, se Deus quiser. Que bom, né? Você viu aí que o CN Plus conta com o maior acervo digital católico do Brasil, com mais de 7 mil vídeos cadastrados com conteúdos de evangelização e entretenimento para todas as idades. Vá lá, aproveite, faça o seu cadastro no CN Plus. E tenha acesso livre a milhares de conteúdos para assistir quando e onde quiser. Basta instalar o aplicativo CN Plus. Tudo isso acontece graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 50% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas de agosto. Acesse clube.cancionnova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação.cancionnova.com. Seja a família Canção Nova com a gente e obrigado por sua fidelidade. Os primeiros peregrinos são apresentados nas Sagradas Escrituras. Em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, esse gesto evangeliza, amadurece a fé e se tornou um ato de gratidão. Veja na reportagem de Mateus Alves e Messias Junqueira. Alimentar a esperança pela cura do neto é a missão do Sr. Belchior, de 87 anos. Oração motivada pela penitência. Eu vou fazer essa caminhada em louvor a ele, para ver que ele desenvolve cada vez mais. Pontualmente, 7 mil romeiros recebem a bênção de envio. Terço na mão e respiração ofegante, sem deixar nada abalar. É uma promessa que eu tenho para pagar e representa a minha fé que eu tenho no Oceano da Abadia. Lá do céu, a lua irradia beleza. No alto da cidade, a movimentada avenida fica estática. É hora de ceder espaço aos romeiros da Abadia. É um misto de pedido, de louvor, de gratidão. Pelo caminho, ações solidárias vestidas de apoio. No teto do carro, transformado em uma mini cozinha, o motivo de tudo isso. Dou a graça do meu filho, que teve um problema com a mãe dele no parto. Eu virei devoto, mais ainda dela. Já era devoto, fiquei mais devoto ainda dela. O padre peregrino concluiu o caminho da fé de Aparecida há alguns dias. O retorno para a estrada é impulso para o sacerdócio. À medida que caminhamos, temos Deus mais próximo de nós. O livro de Samuel afirma que até aqui, o Senhor nos ajudou. Esse é um tempo de gratidão. Pela minha filha, diagnosticada com autismo. Fui lá na igreja pedindo a Nossa Senhora da Abadia para não confirmar esse diagnóstico. E alcancei a graça, ela não é autista. A chamada Caminhada da Fé de Nossa Senhora da Abadia tem seu trajeto de cerca de 23 quilômetros. Aqui é o último trecho, ainda com iluminação pública. A partir de agora, os devotos seguem pela rodovia apenas com a iluminação dos carros que passam pelo trajeto. Os vagalumes da esperança surgem na rodovia. A única luz é a da lanterna e, por vezes, os faróis dos carros. O policiamento orienta e protege os filhos da Abadia. Isso é organizado com 3, 4, 5 meses de antecedência. E temos apoio dos clubes de serviços da cidade, como voluntários. Alguns passos são ágeis, outros em ritmo calmo. Faltam poucos quilômetros. Estou arrastando a perna aqui, nem sabia que tinha, né? Ajudou bastante, viu? Dons colocados a serviço. Seja na coluna, na lombar, na perna, panturrilha. Frio de 15 graus. A manta usada para enfrentar a baixa temperatura carrega a Virgem Maria para aquecer corpo e alma. O pedido é, me leve a seu filho? Por que não ela? Ela é a nossa, mãe. Depois da chegada, a primeira missa do dia é celebrada às 3 da manhã. Logo após, aqueles que caminharam rumo à casa da mãe, ganham um café da manhã com fartura. Para que eles possam recuperar suas forças caminhadas. Então, é o alimento espiritual e o alimento corporal. Acreditar na interseção da Abadia é suspirar aliviado por todo o roteiro vivido até aqui. Que bonita expressão de fé, né? Hoje é o dia de celebrar a padroeira do Triângulo Mineiro. Na cidade de Patos de Minas, interior de Minas Gerais, é feriado municipal. Matheus Alves está lá e atualiza as informações das cerimônias em honra à Virgem da Abadia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo. Mauricéia, você que acompanha o Canção Nova Notícias. A celebração em honra à Nossa Senhora da Abadia terminou agora há pouco. Por isso, você pode notar que aqui a igreja, a matriz de Nossa Senhora da Abadia, já começa a ficar com a quantidade de devotos mais reduzida. Mas, mesmo assim, ainda existem alguns devotos que estão indo até a imagem de Nossa Senhora da Abadia. Imagem é essa que será transferida para o centro pastoral que fica aqui em frente à construção da nova matriz, onde são celebradas as santas missas aqui da paróquia. Isso porque a construção vai continuar. Construção essa que vai deixar a matriz de Nossa Senhora da Abadia ainda mais aberta aos romeiros para acolher aqueles que vêm venerar a Virgem. Mas, para falar um pouco sobre esse assunto, ao meu lado está o parco da paróquia de Nossa Senhora da Abadia, o padre Sebastião Reis. Padre, o que esperar para os próximos meses? Afinal, aqui a gente vê paredes erguidas, mas também um milagre, porque a antiga matriz foi demolida há oito meses. E já temos paredes erguidas e só está faltando o telhado. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Mauricéia. Olha, é muita alegria para nós estarmos aqui e termos realizado essa festa aqui dentro dessa nossa igreja. E agradecemos imensamente todos aqueles que colaboraram para que esse momento pudesse acontecer. O que podemos esperar é muito trabalho agora, para que essa obra continue, para que o ano que vem nós estejamos dentro dela prontinha. Excelente. Os devotos de Nossa Senhora da Abadia podem ainda visitar a imagem. Como que funciona esse momento de visitação aqui no Centro Pastoral? Matheus, o Centro Pastoral fica aberto. Nós transferimos, poderíamos dizer assim, a igreja lá para o Centro Pastoral. Lá tem um salão até grande. Então, todas as celebrações, os fiéis são convidados a participar lá, a visitar a imagem. Então, assim, todo o trabalho da paróquia, em termos de celebrações, acontece lá, inclusive com a participação dos fiéis. Excelente. Olha, antes da gente entrar ao vivo aqui no Canção Nova Notícias, foi ao ar a matéria que a gente produziu ao longo dessa madrugada, que foi a caminhada da fé dos homelos de Nossa Senhora da Abadia. O que falar para essa multidão que caminhou aí mais de 22 quilômetros no anel viário, circulando a cidade e agradecendo as bênçãos dos céus, através da intercessão de Nossa Senhora? Olha, o que eu posso dizer para esses fiéis, filhos e devotos de Nossa Senhora da Abadia, muito obrigado. Obrigado por terem coragem de expressar a sua fé, de demonstrar toda a devoção para com a Mãe de Deus e Nossa. E contamos com vocês para que possam nos ajudar, para que essa obra possa acontecer. Venham nos ajudar. Excelente. E para finalizar, padre, eu quero agradecer ao senhor por ter convidado a Canção Nova e permitido que a gente pudesse mostrar essa devoção aqui em Patos de Minas, considerada a capital nacional do milho e, é claro, da devoção à Nossa Senhora da Abadia, co-padroeira da Diocese de Patos de Minas. Isso, né? Nossa co-padroeira, né? Matheus, eu tenho que agradecer a presença de vocês aqui para fazer com que a devoção da nossa querida Nossa Senhora da Abadia possa se espalhar pelo mundo afora. Obrigado a vocês. Excelente, padre. Obrigado por sua participação aqui conosco. A nossa equipe permanece aqui no Alto Paranaíba e está produzindo conteúdo para o Canção Nova Notícias que você confere em breve. Eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você, Matheus. Bom descanso, hein? No Rio Grande do Sul, a quinta-feira ficou marcada para os católicos por causa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, coroada como Rainha do Povo Gaúcho. O título mariano foi proclamado em 31 de maio, quando o Estado viveu a maior enchente de sua história. O decreto de consagração do Estado do Rio Grande do Sul à Virgem Maria foi enviado pelo Vaticano ao Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e à Arquidiocese de Santa Maria, sinal de esperança e fortalecimento da espiritualidade mariana em tempos desafiadores. A Casa de Missão da Canção Nova em Aracaju completa 27 anos de fundação neste mês e faz parte das comemorações a entrega de um novo espaço de oração e celebração de missas, a Capela São Miguel Arcanjo. A capela dedicada a São Miguel Arcanjo vai ganhar um novo espaço em meio à estrutura administrativa da televisão e de eventos da Canção Nova na capital de Sergipe. A gente tem a alegria de estar inaugurando essa Capela de São Miguel, que é um sonho de muitos irmãos que passaram por aqui, que trabalharam para que isso pudesse acontecer. Foram muitos os trabalhos que exigiram dedicação e perseverança durante esse tempo. A inauguração da Capela atende mais uma necessidade de todos que participam das atividades da Canção Nova em Aracaju. Pequenos detalhes e ajustes continuarão sendo realizados. E é um presente nosso da Canção Nova de Aracaju para São Miguel, para honrá-lo, ele que é o nosso patrono aqui da missão da Canção Nova de Aracaju e também um presente para o povo de Deus, que tanto ama a Canção Nova e que tanto inspirou por essa Capela. A entrega da nova Capela é mais que um presente. É a realização de um sonho de sócios, voluntários e de todos os que fazem parte da Canção Nova em Aracaju. Todos os momentos que a gente vai celebrando alguma coisa nessa casa, a gente vai lembrando do Monsenhor Jonas Abibes, porque ele foi o fundador dessa obra. É uma alegria, é uma expectativa muito boa. Gente, é emocionante. Eu estou emocionada. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram, que fizeram com que esse sonho pudesse acontecer. É o sonho nosso, não só da comunidade de Canção Nova, mas de todo o povo de Deus de Aracaju e de Sergipe. Além da entrega da Capela de São Miguel, a Canção Nova realiza a partir de amanhã o acampamento Terra de Milagres, com a presença dos padres Edilberto Carvalho e padre Adriano Zandonar. E neste dia em que começamos a quaresma de São Miguel Arcanjo, nós recebemos em nossos estúdios o missionário Orlando Júnior para falar um pouco dessa espiritualidade. Orlando, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Eu já começo perguntando para você como é que você e sua esposa se organizam para rezar a quaresma de São Miguel nesse tempo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A quaresma é um momento muito bonito de visita de Deus e também de combate espiritual. Nós nos organizamos de forma que nós possamos rezar pelo menos dois, três dias na semana, em casa, juntos, em família, com as nossas crianças. Em alguns momentos também nós rezamos no nosso departamento de trabalho, com nossos irmãos, mas sempre alimentando essa espiritualidade dentro da nossa casa. Orlando, qual a sua orientação para a família que deseja rezar os 40 dias da quaresma de São Miguel? Muita dedicação, porque essa dedicação de não deixar para um dia e depois outro dia vai fazer com que essa constância venha para a família. Principalmente uma família como a minha, que eu tenho três filhos, Então, às vezes, acontece aquele pensamento de deixar para depois. Mas o céu não pode ficar para depois. E um auxílio como o de São Miguel dentro da nossa casa é um auxílio mais que oportuno, um verdadeiro socorro espiritual para a nossa casa. Orlando, você compôs uma música belíssima em homenagem a São Miguel Arcanjo. A pergunta é, como é que surgiu a inspiração para a música No Combate da Oração? Esta música No Combate da Oração, ela tem dois autores, né? Meu irmão Jarles, missionário da comunidade Canção Nova, teve a primeira inspiração junto das missas com o Padre Bruno aqui no Santuário às Sextas-feiras. Mas depois que eu escutei essa música e as missas aqui não aconteceram mais, eu vi uma oportunidade de Deus de fazer uma experiência na Missão Canção Nova em Curitiba, enquanto eu estava lá. E ali foi mais do que uma experiência, foi um pedido de Deus realmente, uma manifestação de Deus para que aquela música pudesse alcançar mais pessoas. E bendito seja Deus, porque é isso que está acontecendo, né? Através da nossa gravadora Canção Nova e através da plataforma que nós temos hoje, digitais, estão aí as pessoas podendo testemunhar aquilo que é a intercessão de São Miguel Arcanjo. Que maravilha! Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar uma ótima noite para você, para a sua família, uma boa quaresma de São Miguel. Amém. E para você que está em casa também, uma excelente noite, né? Obrigada, Orlando. Boa noite. Canta um pouquinho para nós dessa música. Boa noite. Panha, até amanhã. Quando entramos no combate da oração Não lutamos contra a carne ou o sangue Combatemos inimigos invisíveis Invocamos o auxílio do céu São Miguel Príncipe do exército celeste Empunhai a vossa arma poderosa Que expulsa o inimigo de Deus É um pouquinho para nós nadanjos E a lpta para quem tem um